Você sabia que o ESP32 possui pinos que não podem ser usados como saídas? Os pinos D34, D35, D36, também chamaram de VP, e D39, também chamaram de VN, não podem ser utilizados como saídas, pois são pinos somente de entrada. Além disso, também não possuem resistores internos de pull-up ou de pull-down. Esses pinos podem ser usados para leitura de sinais analógicos ou digitais, podem também ser usados para leitura de botões, mas nesse caso, deve ser utilizado um pull-up ou pull-down externo. Ah, e é bom sempre lembrar que os pinos do ESP32 não são compatíveis com tensão de 5V, apenas com 3.3V, então, tome muito cuidado para não ficar no prejuízo.